Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Raul do canal do Esporte Pronto, fazendo um voo bacana para vocês virem com o helicóptero. Esse dia eu estive lá na pista, fazendo um voo, só que eu for matei o cartão, pensa bem, e agora eu vou, aí eu estou devendo para vocês no voo com helicóptero. Eu vou estar dando uma olhadinha, porque a cadastro está tremendo um pouquinho, então vamos lá. Um pouquinho, olha, diminuiu um pouquinho. Um pouquinho, olha, diminuiu um pouquinho. Um pouquinho, olha. Um pouquinho, olha. Olha, pode vir para vir ou não? Não. Olha, olha. 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 Olha.